Quero aprender japonês de forma rápida e clara com esse super curso completo dinâmico e eficaz com vídeo aulas e materiais inclusos e o melhor de tudo 100% online, basta clicar no link aqui na descrição. One Piece Magazine com muitas informações interessantes principalmente sobre os piratas da besta, tripulação de Kaido, uma ligação quase familiar entre eles é citada, temos algumas infos também sobre as espadas feitas em Wano. Então tudo isso você vai conferir agora nesse vídeo. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos vocês estejam todos muito bem. Hoje trazendo algumas informações da One Piece Magazine. É uma revista que compila muitas infos sobre o universo de One Piece e agora estamos no volume 6 e acabou de sair muita coisa sobre o arco de Wano, uma linha temporal com uma informação que eu mesmo não me recordava de ter visto. Então pra mim é inédita. Se já tiver sido citada a gente arruma isso depois falando sobre as espadas feitas nesse país e sobretudo a tripulação de Kaido. Muita info legal. A próxima vai falar exclusivamente do filme One Piece Stamp de volume 7. Está previsto se não me engano para agosto e vai trazer novas infos também inclusive de Goldwater. Então sempre que saem essas revistas é bom pegar algumas referências e descobrir as entrelinhas porque lógico eles não dão spoilers tão bombásticos. Mas tem algumas coisas interessantes. Inclusive agora nessa revista tivemos um painel de um determinado capítulo onde ele foi ampliado. O Oda acabou retirando, diminuindo esse painel. E é um painel bem importante porque ele mostrava as três calamidades e Kaido como silhuetas. Aquela silhueta famosa onde o castelo de Odense está pegando fogo. Nesse painel que era o original parece que temos uma quarta silhueta. Seria aí a quarta calamidade ou o tal do Ace, o As da tripulação das calamidades de Kaido. Então faz todo sentido já que temos o X, o X Drake que seria o 10, Jack Valette, o Queen que seria a dama, o Q, o King que seria o Reis e por fim nada mais justo que ter um As. Muitos acham que Kaido seria o tal do As, mas Kaido é a pronúncia para card em japonês. Kaido, ou seja, Kaido é o baralho inteiro. E essa silhueta escondida ali, deem um confere aí o que vocês acham. Já começo revirando a cabeça de vocês, por isso que vale muito a pena ficar ligado quando saem informações dessa One Piece Magazine. Aproveita já para se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o like se for aquele mangasila e bora lá. Vamos falar mais um pouquinho de algumas coisas também. Já revisitamos também esse ponto dessa quarta silhueta. Mas foi só para mostrar para vocês que realmente tem informações muito interessantes escondidas ali nessas páginas dessa revista. Eu vou falar primeiramente sobre os Piratas das Feras. É uma tradução feita pelo Ettenbob do Ouro Jackson, que é um fórum muito famoso de One Piece, só que é em inglês. Então o Ettenbob traduziu do japonês para o inglês e aqui eu vou traduzir para vocês para o BR. É dito que King é o mais antigo All Star, então ele é a calamidade mais antiga a estar do lado de Kaido. King tem aquela roupa que lembra muito a roupa de Maglan, de Impel Down, faz todo sentido talvez que ele seja um ex-diretor, porque ele gosta de torturar as suas vítimas. Quem sabe ele conheceu Kaido em uma das vezes que Kaido foi capturado. Não sabemos se ele foi parar em Impel Down, mas é afirmado aqui que ele é o mais velho. E olha só, é reafirmado que Kaido é dito ser o ser mais forte de todos os seres vivos, de todas as criaturas. Ninguém pode vencê-lo no um contra um, é reafirmado na revista. Disse que Kaido é a criatura mais forte entre todos os seres vivos, mesmo que não tenhamos informações sobre qual raça ele pertence. Ele tem um corpo enorme, como os dos gigantes, e a força que ele possui é extraordinária. Se você tentar perfurá-lo com uma lança, a lança quebrará. Ok, isso já sabíamos. Porém tem uma afirmação que colocaram aqui como se fosse o Doff dizendo algo sobre a fera. Aí diz o seguinte, a informação acima de Kaido é a que o público normalmente conhece. Mas eu testemunhei o próprio Kaido em um ano. Ele é um usuário de uma Akuma no Mi, uma mítica. Não é revelada qual, mas ele se transformou em um dragão enorme. No momento em que eu fixei meus olhos nele, meu corpo ficou rígido e eu pensei que ia morrer. Está totalmente claro, ele está em um nível totalmente diferente de qualquer humano. Pode-se até dizer que ele é um monstro que supera a sabedoria humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que não dá para entender o corpo de Kaido. Ele não segue a lógica assim como o Big Mom. Ele é duro, ele tem uma resistência absurda. E eu acho que é por conta disso que ele tem todo esse poder. Ele é praticamente inquebrável, o Kaido. E ver essas palavras que reforçam que ele é um monstro que supera a sabedoria humana. Nos diz aí que não tem nada parecido nos anais das histórias de One Piece. Então Kaido, eu estou muito curioso para saber o passado de Kaido. Muito curioso mesmo, galera. Continuando aqui a fala do Doff. Disse que ninguém pode derrotar Kaido no um contra um. O número de pessoas que estavam muito confiantes em sua força o desafiaram. Mas eles basicamente acabaram deitados no chão depois de um único balanço de seu Kanabu. Que é aquele Takap dele. Suas habilidades estão em um nível totalmente diferente. Rapaz, que interessante isso, hein? Então é dito o que eles fazem, né? Eles capturam piratas e transformam eles em subordinários. Depois de esmagar completamente os seus oponentes com apenas um golpe. Sempre é jogado ali nas minas, na prisão de Udon e forçados a trabalhar constantemente. Sem nem mesmo ter uma refeição digna. Não é o que está acontecendo com o Luffy. Luffy está até um gordão lá comendo toda a comida do Queen. Mas eles forçam as pessoas a trabalhar exaustivamente para quebrar o seu espírito. Aí falam sobre os três executivos ali, né? Os All Star. Que eles são a personificação dos pensamentos de Kaido. O que é muito interessante aqui, galera. Bom, eles estão chamados de All Stars. E o Kaido, ele tem um corpo gigante, enorme. Uma confiança inabalável em sua força. E eles usam o seu poder para controlar tudo. E olha só, uma vez que Kaido lhes dá o comando. Eles executam tudo como se fossem os próprios membros de Kaido. Como se fossem seus braços e a sua cabeça. Tudo que ficar no caminho não será perdoado. Destruirão tudo como uma tempestade furiosa e completarão a missão. O único que eles temem é o Lord Kaido. E é muito legal ver esse vínculo deles com o Kaido. Porque eles são terríveis mesmo. Eles fazem tudo sem temer. Jack atacou uma ilha praticamente. Um elefante gigante com uma ilha nas costas. E ele não temeu. Ele não tem medo de nada. Não se importou se a perder ou não. Foi tentar resgatar o Doth. Também não se importou com quem estava no barco. Então cara, essa galera do Kaido é barra pesada aí nesse quesito de durabilidade. Acho que muito por conta dessas frutas. Zoan quando está desperta é um absurdo. Inclusive a Zoan pode ser aí o grande mistério da imortalidade de Kaido. Se ele tiver mesmo essa fruta mítica de um dragão. Imaginem isso desperto. O que pode matar um dragão? O dragão é praticamente imortal. Então tem todo sentido a ligação de uma Zoan desperta com a imortalidade de Kaido. E já vimos aí que os All-Star tem poderes absurdos e uma durabilidade incrível. E o que reforça ainda mais o vínculo é como eles se referem a cada um dos All-Star. De King, Queen e Jack. Porque olha só. O King, né? The Wildfire. Ele é como o filho mais velho. Segurando o epíteto de King, The Wildfire. O fogo selvagem. Ele gosta de torturar os inimigos que ele pega e forçá-los a falar tudo. E é por isso que Queen o chama de pervertido. Ele é um usuário de uma fruta antiga que já sabemos e pode se transformar em um pterossauro gigante. Aí temos Queen. Olha que interessante. O Roderick brinca muito com isso. Eu fiz o vídeo do Lucky Who, se você já viu. É dito aí que ele talvez possa se mover muito rapidamente. Queen é a mesma coisa. É dito aqui que a agilidade do corpo massivo de Queen é inimaginável. Como pode isso, né? O Oda geralmente faz isso. Ele coloca os caras mais gordão para ser os mais rápido. E o Queen, a Praga, que está no comando lá da mina dos prisioneiros de Eudon. Seu trabalho é quebrar o espírito de seus inimigos e fazê-los se juntar aos piratas da fera. E por fim temos Jack, que é dito como o irmão mais novo dos altos. Será que eles são realmente uma família? Eles não parecem em nada, se você olhar. Mas é interessante esse vínculo que eles criaram de uma família mesmo. E o Jack é um monstro com uma recompensa de um bilhão. Ele não faz concessões em nada. Ele não liga para nada. Quando suas necessidades não estão satisfeitas, ele não vai parar. Ele sempre vai forçar o seu caminho. Mas depois temos os Headliners, que lideram os Gifters e os Pleasures. A maioria dos Headliners são usuários de Smile, como já vimos. Não vimos ninguém que tenha qualquer tipo de ameaça para o bando do Chapéu de Palha. Mas essa parte aqui encerra dos Piratas da Fera, traduzida aí pelo Ettenbob lá do Ouro Jackson. Vou deixar o link do fórum do Ouro Jackson. É bem legal, vale você dar uma visitada lá. Tem bastante coisa antiga. E infelizmente o Ouro Jackson vai encerrar suas atividades ainda esse ano. Tem muitos dados lá, quem quiser salvar essas teorias. Tudo que tem lá seria bem interessante. É uma pena o Ouro Jackson, porque eu acho que é o maior fórum de One Piece do mundo. E ele encerra as suas atividades ainda esse ano. Bom, temos então uma linha temporal. Eu não vou citar todas, eu vou ler rapidamente, porque não tem as datas, não tem o tempo. A única data que temos é 800 anos atrás, o Khan Kouzuki criou o Poneglyph. Criou o Poneglyph, olha só que interessante. 800 anos atrás. Então, depois não temos qualquer referência a anos, a não ser quando chega ali perto da morte de Oden. Mas tá assim. Interrogações. O filho de Kouzuki Sukiaki, Shogun Dewano. Kouzuki Oden foi exilado da capital por violência. Como já vimos quando ele era ainda um garoto. Kouzuki Oden derrota a Shurodoji e reúne todos os malandros de Oden. Ponto de interrogações. Kouzuki Oden com apenas 20 anos foi reconhecido por sua conquista no desenvolvimento de Oden e recebeu a posição de Daimyo. Kouzuki Oden viola a política de reclusão e sai para o mar com Inuarashi e Neku Mamushi. Isso daqui eu não me lembrava, galera. Não me lembro de qualquer referência sobre isso daqui. Mas, alguns anos atrás, Kouzuki Oden entra no navio de Barba Branca, o Mob Dick. Eu não me recordo desse ponto. Eu não sei se é um ponto inédito ou não. Refresque a minha memória se alguém se lembra de ter citado que Oden viajou com Barba Branca. Eu sei que Barba Branca tinha um grande apreço pelos samurais, assim como Roger. E que ele viajou com Roger até Raftel. O Oden, estou falando. Mas, eu não me lembro dele ter navegado com Barba Branca. Porque, na sequência, o Roger vai procurar o Oden para, então, completar a sua viagem para Raftel. Então, ele navegou com Barba Branca antes de navegar com Roger. Uma coisa interessante. Então, cerca de 25 anos da linha temporal, ele chega a Raftel com Roger. 24 anos atrás. Roger é executado em Logital. 23, o túmulo de Ryuma. Que eu achei que teríamos novas informações e não tínhamos. Porque o próximo Viver Card vai ter o Viver Card do Ryuma. Mas, 23 anos atrás, o túmulo e a Shusui foram roubadas de Uano. 20 anos, pelas mãos de Kaido e Orochi, Kozuki Oden é executado. E, os mesmos 20 anos atrás, Momonosuke, Kinemon e as Nove Bainhas desaparecem. O Momo e o Kim já sabem que são enviados para o futuro. Aí, cerca de 4 anos atrás, relembrando, Ace chegou em Uano. Um detalhe bem interessante é que quando mostra que o Ace chegou em Uano, o barco dele está igual ao do Luffy. Ele chegou da mesma forma que o Luffy, pegando aquela cachoeira misteriosa. E, por fim, para encerrar com um ano atrás, o Drake, ele se tornou um subordinado de Kaido. Muito interessante isso. Foi quando ele levou o Karibou, porque o Karibou estava atacando algumas das ilhas de Kaido. E eu acho que ele pegou o Karibou ali como uma oferenda para provar a sua lealdade ao Exército das Bestas. Sem dúvidas, o que mesmo me chama a atenção aqui é a ênfase na agilidade do Queen. Será que vamos ver ele lutando? Eu queria ver ele na sua forma híbrida. Ele é um cara muito grande, com uma zoã absurda. O Brachiosaurus. Então, ele deve ser um tanque absurdo. Deve ter uma durabilidade absurda, se movendo numa agilidade incrível. Pode ser que King, no fim, seja mais rápido. Mas eu gostei bastante dessa informação, até porque a sua fruta dá a entender que ele seria um cara muito desajeitado. Mas ele sendo rápido e tendo um corpo gigante, é impressionante. Por fim, galera, temos uma informação muito legal aqui sobre as espadas. Não é uma enciclopédia espada Shin, tá? Mas é um texto das espadas feitas em Wano. Ou, como eles disseram lá na revista, relacionadas ao Wano. Então, aqui significa, resumindo que... Yoru, Demi Hawk, todas as espadas de Zoro, a espada de Lau, Fugitora, Shileu... Ou Shiryu, Shileu parece chileno, né? O Shiryu da chuva, Jack e King são de Wano. Porque temos essas espadas relacionadas ao Wano. O que me deixa intrigado são as espadas de Queen, que não é citada. Então, parece que ele é o único All-Star que a espada não é de Wano. Aliás, eles podiam nomear todas as espadas. Acho que não seria um spoiler tão grande, mas não nomearam todas as espadas aqui. Algumas informações que podemos tirar entre linhas. Por exemplo, o Shuteimaru, ele quebrou uma das lâminas do Jack. O que mostra o quão poderoso é o Samurai. O Ashura Doji conseguiu quebrar uma das lâminas de Jack. Uma espada feita lá em Wano. E é dito também aí, uma lenda de One Piece, que cada espada escolhe o seu dono. E as espadas de Zoro, todas estão relacionadas ao Wano. Será que o Oda está ligando de vez o Zorão ao Wano? Quem sabe sendo um descendente direto do próprio Ryuma. Eu acho que tem todo sentido. Ao mesmo tempo que eu não queria que o Zoro fosse ninguém especial. Ele conquistasse tudo conforme ele já faz, com muita dedicação, muito treino. Mas ao mesmo tempo, quero saber mais de Ryuma. É dito aqui, galera, que Ryuma, enquanto ele viveu, ele foi invencível. Ele não teve nenhuma derrota. Ou seja, o Zoro já não supera ele. E nem o Mihawk, porque o Mihawk vai acabar derrotado pelo Zoro. Mas é um detalhe bem interessante e mostra o quão poderoso era o Ryuma. Eu estou muito curioso para o próximo Vervecard. Por falar em Vervecard, já estou com o volume 10 traduzido. Vou fazer o vídeo já para vocês. Muitas informações legais. Inclusive, um detalhe ali, uma entrelinha sobre como funciona a Akumanumi relacionada a Vegapunk. E também sobre o Haki da Cipinane, que eu achei muito interessante. Coisas bem legais nesse próximo Vervecard. Mas, galera, resumindo essa One Piece, acho que esses são os dados mais importantes, interessantes que tiveram. Sempre que sair, vou trazer para vocês, traduzir o que eu conseguir. Então, galera, se você gostou desse vídeo, manda o like. Compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal, porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.